Eu não tive reação de fazer... Ela fez o que? Ela deitou? Foi dormir. Dessa vez ela não foi embora, não. Na primeira ela foi, né? Na segunda ela ficou... Quem foi? Foi eu. Eu lembro, lá em Novo Criciás o ônibus passa na principal pra ir pra São Miguel quantas e quantas vezes eu naquela estrada de madrugada pra ir embora já fui embora pra São Miguel quase cega de murro no olho que ele me deu porque meu olho assim ficou preto, preto. Nem roxo não foi foi preto mesmo e sempre eu carregava um berço eu carregava um berço de madeira levava lá pra estrada o ônibus colocava dentro ele ia atrás de você? Porque você ia e voltava ele ia escondido. Eu fiquei sabendo muita coisa depois que ele faleceu, né? Sim. Ele pagava pessoas lá em São Miguel pra me vigiar eu não sabia ele sabia de tudo que eu fazia mas eu não sabia nada porque eu não queria saber isso aí você já estava você já estava em outra cidade com ele, né? Você antes era mundo novo aí tudo isso que aconteceu ele traiu você Novo Criciás droga, tudo já era em outra cidade sim, já era em Novo Criciás já aí teve várias separações, né? eu indo e vindo e sempre aquela coisa repetida, né? aquele ciclo ali larga, me batia, me traia e sempre ele falava que eu traia sendo que não era eu, era ele, né? peguei e fui embora pra São Miguel dessa vez que eu peguei ele com a menina, né? fui embora e fiquei lá em São Miguel um tempo ele mandava me vigiar mas eu não sabia algumas coisas eu descobri depois que ele morreu E você é grávida? Ah, quando você foi embora, né? Não Quando ele te traiu você foi embora grávida? Não E com o filho? Não É, foi Eu estava grávida do meu menino Sim, verdade eu estava grávida dele mas aí logo eu voltei Não ficava muito tempo Demorou muito tempo longe dele Era uma coisa estranha, sabe? Eu ia, eu vinha atrás também Era uma dependência que você tinha, né? Eu não sei explicar o que era aquilo É, dependência Eu não sei Foi um Ele era Você gostava dele? Amava ele? Eu tenho pra mim que sim Mas só que não foi o que eu pensei, né? Não foi Não tinha nada a ver Do que eu pensei E por isso que eu te falo do sinal lá atrás do tapa Foi um sinal pra mim Aí fui Voltei Tive o meu menino, né? Inclusive Sempre eu ia pro hospital sozinha Ganhava Porque os dois Todos esses Foi parto normal, né? E como Assim Ele lidava Ele lidava como Com o filho dele? Com os dois filhos, né? Com o primeiro Muito bem Mas o segundo não Porque teve a parte do Quando eu fui abusada, né? Ele falava que não era dele O outro Até a mãe dele rejeitou ele um pouco Então antes de você Ficar grávida do segundo Você foi abusada? Foi Por outra pessoa Por uma pessoa Por uma pessoa Que você não conhece Não conheço Não faço ideia Eu fui passar o aniversário Na casa da minha mãe São Miguel, né? Cheguei lá Ela foi pra fazenda E me deixou na casa Sozinha E Era uma casinha De dois cômodos Parece Era dois cômodos Era cadeado Essas coisas Corrente Que trancava a porta Aí acabou a energia Eu fui na casa Do meu primo Quase em frente Busquei uma velha E entrei pra dentro E fui dormir E acordei com ele Em cima de mim De madrugada Tudo escuro Ele só falando pra mim Não grita Que senão eu te mato Eu conheço a mãe Conheço a família Todinha E tem tempo que eu estou De olho em você Nossa E eu travei Eu paralisei Eu não tive reação Foi muito horrível Ele não me machucou Nem nada Mas Eu senti nojo De mim mesma Depois Foi muito horrível Aí tinha pessoas Do lado Assim na casa Não ouviu Ninguém ouviu Nada Aí simplesmente Ele levantou Pegou a chave Em cima da mesa Ele já estava Dentro da casa Pegou a chave Em cima da mesa Abriu a porta Pegou a bicicleta Entrou a porta De trás da casa E foi embora E eu ouvindo todinho E eu levantei assim Sem acreditar Que aquilo tinha acontecido Aí noite Eu peguei e fui embora Pra Nova Criçaz Contei pra ele Primeiro eu contei Pra uma amiga dele Não sei como chegou nele Mas ele me odiou Porque ele falou Que eu fiz Porque eu quis Que eu traí ele Que isso e aquilo Sendo que Deus sabe Que não foi assim Né Eu não tive nada a ver É E aí Ficamos ali Aí foi pouco tempo Eu engravidei Do meu segundo filho Do seu esposo É Aí ele falou Que não era dele Todo mundo falava Que não era Que isso e aquilo Mas eu sabia Que era do Seu marido É Que não era do abuso Sim E Eu Uma coisa Jamila Eu falo Sei que eu não Não tive aquela Coisa assim Da minha mãe Me apresentar a Deus Essas coisas Nada Mas eu sempre senti Um Deus No meu coração Sempre 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 mesmo Eu sentia Porque Naquela época Que aconteceu isso Eu falei pro Senhor Se acontecer De eu engravidar Eu não fico Eu não quero Apesar que Se acontecesse A criança Não teria culpa Né Mas Eu acho que Eu não conseguiria Do abusador Aham Eu acho que Eu não conseguiria Sim Eu tenho pra mim Que não Aí Chegou Né Eu Você teve o segundo filho Né Nasceu Tive Ele Ali O outro Nem andava Direito ainda Primeiro Nem andava Nossa Que complicado Aí eu ali Naquele lugar Naquele ambiente Com muitas mulheres Homens Aquela bagunça Aquela casa Assim que Só o sangue De Jesus Tem poder Eu Quando eu queria comer Cedo Eu mesmo fazia Fazia uma Chega lá Que nem comia Eu não sabia fazer ainda Comia Limpava ali Alguma coisa E Eu lembro de uma outra vez Também Que ele me bateu Foi quando Eu citei sobre um primo meu Que ele era bonito Na época Ele era novo Né E ele ouviu E ele saiu pra rua O que que ele ouviu? Eu falando Que meu primo era bonito Aham Ele ouviu E ele saiu pra rua Seu esposo ouviu Só que eu já queria ir embora Sabe Eu não lembro na época Muito bem O que tinha acontecido Mas eu queria ir embora Menina Esse homem chegou Transtornado Dentro de casa De noite Já chegou de noite Eu não sei nem o que ele fez Pra rua Mas de droga Bebida Tudo Ele chegou Louco Aí eu lembro Eu senti um medo tão grande Naquele dia Eu lembro até hoje Ele pegou e falou assim Vamos ali no fundo ali Nossa Ele falou assim Vamos ali no fundo E já pegou na minha mão Sabe Me puxou pro fundo No escuro Na área que tinha Na casa E eu fui Ele pegou e perguntou Pra mim Qual o nome daquele Seu mesmo Que você falou mais cedo Ele saiu pra beber Pra se drogar Pra voltar E depois vir Me bater Me agredir Aí eu fui Falei Nossa Quando eu falei Foi só uma mão no nariz Nossa Que o sangue Que o sangue desceu Esse dia Ele me bateu tanto 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 Meu cabelo Ele arranca Minha Saiu tanto pedaço de cabelo meu Que ele pegou no meu cabelo Enrolou Ele me enrolava no chão Pelo cabelo Me tacava no chão Me batia Me batia Me levantava pelo cabelo Aí tinha o tanque lá assim Lá fora E tinha a muretinha do tanque Assim E Jamila Ele me bateu Ele me bateu tanto assim Na parede do tanque Que ela rachou assim De cima e embaixo Isso aqui Ele me enrolou Dia tava tudo doendo E o olho Abria Tudo preto O olho Com o roxo roxo Que morro que ele deu Eu ia embora de novo Pra São Miguel Você ia pra casa de quem? Da sua mãe Mais uma vez Eu ia embora pra São Miguel E a sua mãe não falava nada? Não adiantava Eu tava Não sei nem que Que cegueira era aquela Não adiantava O inimigo Eu cheguei lá Eu cheguei cego Já atira por aí E eu cheguei cega lá Ceguinha Correio preto Preto De porrada Meu Deus Aí tá bom Fiquei ali Na casa da minha mãe Uns dias Porque logo eu voltei de novo Aí Eu lembro uma parte Que veio a parte Que A minha família Como eles mexem Com esse mundo oculto Até hoje Eu lembro Que uma tia minha Me chamou pra ir lá Aí eu falei assim O que que ela Quer comigo será? Eu peguei e fui Inocente Cheguei lá Vi um cenário Assim Olhei assim Falei Nossa Que tem alguma coisa Errada aqui Tava diferente Sabe? Eu senti um Um clima áurea Muito estranha Muito ruim Aí vi meu irmão Inclusive esse Do abuso Era um abusador Vi ele Vi umas outras primas Minhas Vi um homem Vi um monte de gente Olhando Esse freio Tem alguma coisa aqui Ela me chamou E eu vi Eles entram Dentro do quarto dela E tinha um banheiro Não terminado Só o piso grosso Aí ela Me chamou lá dentro Eles foram entrando E eu entrei Nossa Quando eu entrei Que eu vi Aquele cenário lá Eu vi um Cinco salomão No chão Uma faca Numa taba Pregada no meio Um monte de vela Colorida Um monte de pinga Que é cigarro Hollywood Eu olhei assim Eu falei Meu Deus O que eu estou fazendo aqui? Porque Eu não me senti bem lá Eles me chia Eu sinto Hoje eu sinto E sei que era Deus Me guardando naquela época Porque eu não pertenci àquilo Nunca pertenci Por mais que o diabo Tentou várias vezes Me puxar Me levar Para aquele mundo Ele não conseguiu Porque Deus é maior Na minha vida E toda a sua família ali Naquele meio ali Do cultismo E eu olhando aquilo Eu falei Sangue de Jesus sem poder Eu não falei Sangue de Jesus sem poder Porque eu nem sabia Dessa palavra Sim Aí vi lá Eles Lá e fizeram Aquela armação Todinha As minhas primas Falando Que envolvem Casada A mulher desse Não sei nem Que era aquilo Que estava nela Eu lembro que Na hora Ela virada Endemoniada Possuída Virou para mim E falou assim Eu vou pular no seu pescoço Nossa Jamila Meu pescoço Doeu tanto Que dor É aquela Parece que tinha mesmo Montado no meu pescoço Assim que A minha cabeça Parece que eu queria Descer para o chão Tão pesada E eu sentei bem assim Que eu falei Eu vou ser mais esperta Eles assim Era bem pequenininho Aí a porta Que eu sentei bem Que eu falei Qualquer coisa Eu corro E eu corri mesmo Eu corri Você correu Eu corri Daí ele falou assim Eu vou pular no seu pescoço Eu corri Sai fora Peguei a bicicleta Fui embora E minha cabeça doeu Tanto 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 E parecia que tinha Algo montado mesmo Assim Quando eu cheguei lá Eu falei Mãe do céu Que é aquilo Que a fulana Está fazendo Ela deixou você Ver aquilo Não sei o que Eu falei Mãe Que é aquilo Eu não sabia Não sabia Aí Minha mãe nunca Eles mexiam Mas você não sabia Sabe Sua mãe nunca Puxava você Para isso Nunca E não tinha aquelas coisas Na minha casa também Não Você via santa Muita santa Até hoje Inclusive Eu tinha feito Uma brincadeira com ela Um tempo Que eu fui na casa dela Cheguei lá Vim um santo São Jorge Eu acho Eu peguei ele Virei de costas Virei ele Com a cara Para a parede Aí ela Ela viu Ela até brigou Com mim Mas até hoje Ela tem muito santo Nossa senhora da parecida Muita coisa Ela é católica É um treino misturado Católico Com Aí está bom Pegou Ela brigou Porque ela não deveria Ter me mostrado Mas eu vi Aí está bom Passou Foi só essa vez também Mas eu sempre Sube de alguém ali Que ele estava fazendo Alguma coisa Alguém já me disse E eu deixava Para lá Eu nunca gostei De me envolver Com isso Aí nós ali Logo Eu voltei de novo Para o Novo Cristias O marido É De novo Para lá Para a casa dele E sempre a mesma coisa Bebendo Droga Né Me batia Várias Várias vezes Descobri Que ele me deixava Bêba Lá dormindo Para ele ir para a praça Inclusive Até que essa mulher Que disse que ele andava De mão dada com ela Olha Todo mundo sabia Meu Deus Eu não sabia Misérico Foi Jesus E quando chegou ao fim Esse casamento O fim foi quando Vixe Ainda teve muita história Você passou quantos anos com ele? Eu conheci ele 11 anos Eu fiquei com ele até os 18 Você namorava Você já tinha 11 anos Sim Aí você saiu de casa com 13 Mas começou nos 11 Né Então até que Quantos anos? Até 18 Até 18 Ele morreu com 20 Se eu não me engano Foi 20 Foi 8 anos Né Aí nessa ida E vindo assim Minha adolescência toda Né Praticamente Sim E aí Eu lembro que Eu acho que eu estava separada dele Quando eles mudou Deste bar Para outro bar Que eles mudaram Quando eu cheguei Já era em outro lugar E aí Lá eu fiquei lá um tempo Lá Aí Mas sabe quando você não Não quer aquilo para você mais Que você está tão Cansada Você vê um cenário Que não tem mudança Que você só vai Eu fui vendo Aí eu fui Descobrindo mais traição Mais coisa Né Dele Eu fui vendo E Teve uma vez que Nessa mesma casa aqui Depois que mudou Ele sumiu a noite toda Eu saí Eu lembro que eu levantei 5 horas da manhã Eu falei Eu sei onde ele está Peguei e fui E um cachorro Correu atrás de mim De madrugada E eu na rua Mas fui assim mesmo Peguei um tijolinho Pus em cima do muro Assim Quando olhei por cima Ele com uma mulher De mão dada E essa mulher Me viu hoje Lá na minha cidade Ela está lá até hoje Lá em Nova Criçaz E ele de mão dada Com ela Lá assim Andando no quintal Sabe E um monte de gente Lá tudo bebendo Usando droga Tudo lá E uma das irmãs dela Falou bem assim Eu vou falar o apelido dele Na época Aí falou assim Essa mulher do índio Que avião chegasse aqui Pegasse E eu lá em cima do muro Já vendo Aí Eu rudiei assim Achei um Na esquina tinha um Negócio de Bicicleta velha Guidão Esse trem Eu peguei um guidão De bicicleta Fiz se eu entrar lá dentro Mas Alguma coisa não deixou eu ir Eu não entrei Fui embora Se humilhar Rebaixar assim Eu era tão bonita Na época Sabe que eu era novinha Eu por mais que eu já tinha Os dois meninos meus Eu não era uma pessoa Não era Aí Eu peguei Olhei Falei assim Quer saber De onde eu vou embora Peguei e fui embora Aí passou um pouco Que ele chegou Aí ele viu Ele Era assim Quando ele tava com outra mulher Se ele chegasse lá Ele não deitava Na mesma cama Só que eu já sabia Aí ele não deitou Aí eu peguei Fui lá Falei pra ele Você tava em tal lugar Assim assim Que é fulano Assim 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 Ai quem foi que te contou Tudo dele era que te contou Falei Ninguém me contou Meus olhos Viu Tchau Tchau Tchau